Denilson, realmente o retrospecto do Corinthians nessa temporada diante do Atlético Goianiense não é legal, foi eliminado na Copa do Brasil pelo time de Goiás. E aí eu pergunto pra você, agora é outra história, é começo de retorno, tá todo mundo com uma expectativa alta no Corinthians, será que dessa vez o Corinthians leva a melhor e teremos o William em campo? Você é minha parceira, você deixa quicando. É, eu ia mais ou menos nesse raciocínio em relação ao que foi feito no passado, até por causa das contratações, e aí a gente vem sendo repetitivo aqui no programa em relação a essa perspectiva, esperança do torcedor corintiano com essa equipe. Você citou aí a estreia do Roger Guedes fazendo gol, né, mais uma estreia marcando gols, até tendo atuação na medida do possível interessante, depois de um longo tempo sem participar de um jogo oficial. Nesses jogos que você citou aí da eliminação do Corinthians para o Atlético Goianiense, realmente o Corinthians jogou mal os dois jogos. O Corinthians não teve um desempenho interessante nos dois jogos, só que agora começa uma nova fase, se pode dizer assim, do Corinthians. Eu sinto que há um ambiente muito mais positivo, e até mesmo essa competição interna, ela aumentou demais. Agora é a questão de transferir essa confiança ou essa realidade, né, fazer com que essa perspectiva se torne realidade para esses jogadores, principalmente, e também para o torcedor.